E aí galera do Blog Nejo, as nossas entrevistas aí, como eu já falei nas últimas vezes, a gente sempre prioriza, tô tentando priorizar artistas que eu nunca gravei, que nunca estiveram aqui nas nossas entrevistas, sejam eles artistas já consagrados, artistas em fase de consagração, e eu acompanho essa dupla já há muito tempo, desde aquela música, é o V de Vingança, é Vingança? Hora da Vingança, Hora da Vingança, desde essa época, quando o Estúdio Bar nem existia, mas o Juninho Mello já produzia lá sozinho, foi um dos primeiros trabalhos produzidos pelo Juninho Mello, desde que ele começou a querer despontar como produtor, e já conheci o trabalho dos meninos naquela época, porque sou de Uberlândia, Juninho Mello é de lá, eles foram lá gravar, são de lá de perto, região de Ribeirão Preto ali, e tô aqui pra receber pra mim uma das duplas de melhor qualidade no quesito bruto, porque tem, quando a gente fala de sertanejo bruto, a galera tem até um pé atrás, que as duplas meio que não ligam tanto assim pra qualidade vocal, é só cantar grosso e pronto, esses meninos aqui, eles cantam grosso e bonito, e aí tem uma pegada diferenciada também, focando mais numa linha que fortalece essa questão da interpretação também, a questão da qualidade, os próximos lançamentos focam nisso, gravaram um DVD recentemente em Maresias, só não fui porque eu tinha outro DVD no mesmo dia também, mas fui convidado, infelizmente não deu pra ir, um DVD com muita gente boa também, muitas participações, estão aqui, eu tô aqui no Teatro do Bradesco, amanhã tem gravação do DVD do Sérgio Reis, eles hoje são colegas de escritório do Sérgio Reis, tô aqui com o Augusto e a Ti. Pô, minha irmã, como é que cê tá? Firme, firme. Magro. Prazer pra gente estar aqui, meu irmão. Tô aqui com um cafezinho inatora, e eu fiquei sabendo que eles vão participar ainda do DVD do Hugo e Castellari, meus meninos do Berlândia também, eu vou tampar em Berlândia daqui um dia também. Meninos são bons demais parceiros, ótimo. Bom demais. É que é um prazer pra gente estar aqui com você, meu irmão. Que isso, o prazer é meu, já tô, já tô ensaiando, quanto tempo eu não falo pra vocês, foram lá em casa uma vez, e nós não gravamos a entrevista, que eles estavam só de passagem. E lá no Junior Melo também, não sei se lembra disso aí, você cantou uma módula com o nosso pai lá, ué. Eu tenho uma foto até hoje, tá aí? É? Foi. O Juninho te chamou lá, você foi lá, cantou, então acho que tem até vídeo lá. Você cantou uma módula com o pai, mas você estava lá. Quem não sabe também, o pai também tinha uma dupla, chamava Atili Santana. Atili Santana. E a mulher tá aí com nós, aí, vocês vão rever. Bom demais, ué, bacana. Ué, essa, pra você ver, era só, naquela época eu tinha uns 700 quilos a mais, eu acho, já. 750 quilos. Mas é bom, o Dilmaio tá falando que vocês, vocês são ali da região de Ribeirão Preto mesmo, já, ou vocês são de outra região? Meu irmão, a gente é de Sales Oliveira, é 40 blocos de Ribeirão. Ah, Sales Oliveira, eu passo lá direto, porque eu morava uma menina ali de Altinópolis, mas eu tento voltar com ela, agora toda vez eu vou cutucar. Não é parente, nossa, não. Voltar lá. Não, então na hora que você passar por lá... Talvez, tá, mas é parente, se brincar é parente aí. Vocês eram ali de Sales Oliveira, eu falo que interior de São Paulo, esses dias eu tava indo de carro pra Franca, passando cidade por cidade, falei, cara, um dia eu quero fazer um tour aqui no interior de São Paulo, parar, essa é a cidade do fulano, e parar e fazer uma visita pro fulano. Agora quando eu fui Sales Oliveira, pronto, vocês tem que marcar vocês lá. A cachaça aí, as botas já tá armadas. Ainda tem parente lá. Nós? É. Olha, eu moro lá. Vocês moram lá. Pra mim, vocês já estavam morando em Ribeirão, que é pertinho, né? 50 quilômetros, né? Pela... Da Ianguera. E aí, Sales Oliveira é a capital da Paia lá, esse cigarro de Paia aí, tudo de lá. 70% da cidade lá. Eu viro, eu ia pra Autinópolis, virava ali, pegava Sales Oliveira, Batatais e Autinópolis. Isso aí. Você falou de parente, Sales Oliveira, todo mundo é parente lá, bicho. É, mas tá mais, né? Se dá 5 ou pra dar umas multas lá, eles têm uns radars que eles tiram, radar, põem um radar, tiram radar. É, mas lá é o trevo ali. É, eles dão umas duas multas lá também. Saca a rádio. Os trevo mesmo. Pertinho ali de Orlândia também. Orlândia, 7 quilômetros de Orlândia. Cidade. Ah, e terra boa ali. Pra cá de Orlândia, aí cê tem o seu Joaquim da Barra, que é o Rolando Boldrinha, Ana Maria Braga. Isso aí, isso aí. É isso aí. Tudo ali. Pra quem cê deve ir, olha. Os meninos, Ribeirão ali, tá? João Bosco e Vinícius. É, Ribeirão é um... Miguel Lopes, tá? João Cristiano. É, aí Miguel Lopes é o João Cristiano. Ali em... Ali na região de Batata, o Fabrício é ali daquela região. Você passa o Parais ali. Os parentes ali ali, a Di Lopes, Batata. O Pernão Preto ali tem muito mais. Diego Arnaldo. Diego Arnaldo, né? Só gente boa ali naquela região. Só dupla boa. A galera tá aqui. Andando mais um pouco. Chega até em Mococa ali. Tem um Marquimaciel também pra você gravar. Eu falo, todo lugar, toda cidadezinha ali de São Paulo, cê acha alguém. Cê acha alguém. O Emílio morando lá também agora. Jean Giovanni são de lá. Só até... Ali é um eixo assim... Da nada ali, né? Um raio de 100km que só tem do Galoa. Nada a Deus. O Brasil é bom demais. É bom demais também. O Ibrão tem muito músico bom ali na região. Tem uns caras muito fodas. Pô, esse dia eu fui no show do João Pedro Cristiano ali em Altinópolis lá, cara. E essa IVS é quatro músicos, um guitarrista lá de Altinópolis e só músico fera. Você falou, caralho, é. Tirou uma sonzeira. Tirou uma sonzeira dessa sem nada aí. É, isso é foda demais. Muito bom, cara. E como é que foi assim essa... Pra chegar nesse patamar que cês tão hoje num escritório estruturado, que é a Explosion, é um dos escritórios hoje que eu sempre falo pra galera. Uma das melhores estruturas de trabalho em nível de música hoje é a da Explosion Music. Tanto é que sempre tem bons artistas por lá. Teve o Léo por um tempo lá. Agora o Sérgio Reis com esse DVD agora. Bruno Gaspar, não sei se tá lá ainda, mas passou por lá também. Vocês e vocês tão meio que... A menina dos olhos do escritório. Como é que essa parceria surgiu? Graças a Deus. Mas o... Começou pra mim foi o Juliano César, né? Juliano César... Verdade. A gente começou lá, né? Junto com o Marcelo Camargo. Mandou um abraço pro Marcelo Camargo, nosso empresário aí. Abraço, Bruto! Alô, Bruto! E aí a gente tava num evento, rapaz. Era dezembro, né? Sim. E o Camargo também tava lá. E aí nós tínhamos tentado um contato com ele há um ano, dois anos atrás. Que foi através da Simone, né? Simone, né? E naquela época o Camargo tava corrido mesmo. E aí nesse evento aí o Camargo chegou, falou assim, rapaz, eu acho que agora é o momento da gente conversar. Passando o ano aí, vocês podem vir atrás aí que a gente vai conversar. E aí, infelizmente, o Juliano chegou a falecer. No Réveillon, né? É, nesse meio tempo aí. E aí o meu irmão e o Bruto, assim, como é que a gente vai... Não tem nem jeito. Não tem jeito da gente ir atrás agora. E aí a gente ficou quieto, né? Porque é difícil, né? O Juliano ali era o carro-chefe ali do escritório. Não só ele, mas também dos outros artistas também. E aí nós ficou quietos. E aí passou acho que um mês, né? Aí o Camargo veio atrás de novo. Porque ele pensou direitinho se ele realmente ia ficar na música ou não. E graças a Deus ficou, né? E aí foi onde a gente conversou. E graças a Deus deu certo de entrar no escritório. Graças a Deus. Cara, massa. Na época que você entrou, foi logo depois da morte do Juliano. Então, a gente tinha naquela expectativa se o escritório ia continuar ou não. Porque, querendo ou não, o Juliano era o carro-chefe, como vocês falaram. E acabou continuando. E hoje, tendo bons artistas, chegou a inaugurar uma filial lá em Goiânia também, no escritório. E como está sendo essa parceria, assim? A gente vê que a dupla está colhendo bons frutos, gravando bons projetos, tendo uma agenda consistente, ganhando um corpo. Como é que vocês estão sentindo, assim, o resultado? Bom, graças a Deus está indo bem demais. Gravamos agora o DVD em Marezias, né? Marezias. Primeiro DVD nosso. Foi o primeiro DVD, cara. Ficou uma razão. Uma razão boa demais. E o escritório dá todo esse suporte. Uma chuva! Você deu um dia sem saber nada. A galera está aí para falar. O DVD era para começar às 16h30 da tarde, e começou às 10h da noite. Minha mãe e minha avó choravam igual criança, porque era o primeiro DVD, né? E as desesperadas. Não, até um vídeo da minha avó rezando, para você ter noção. Não sei, todo mundo que foi perdeu o sapato, porque era até o joelho de parra de estréia. Eu lembro, mas foi quatro vezes o pau que voltou para trás. Na quarta que nós fomos, aí você olhava o povo assim, aí o meu irmão falou assim, que foi três horas da manhã, tiveram eu e o Sequina, vai gravar isso aí. Sim. E aí, carinho na mão de Deus, cara. É a mão de Deus certo. Gravamos 18 modas lá, né? Agora estamos trabalhando na Curso Sex, né? Curso Sex. Muito demais. Caminho da Roça andou bem demais também. Olha, essa música Caminho da Roça acabou sendo gravada por muita gente, mas acho que a versão que mais rendeu foi com o Augusto Catilho, né? A gente vê que foi a versão que mais andou foi com vocês. Graças a Deus. E um ajudou o outro, né? Nessa questão de a gente gravar, o outro gravar também. E acho que foi bom para todo mundo. Eu acho que é bem conhecido. Vocês veem numa linha de trabalho, assim, eu falo que o sertanejo bruto, esses dias eu até dei um depoimento para a galera do jornal O Globo, sobre o agronejo. Ele vai sair, a gente está gravando entrevista, não sei se está no ar, se já saiu a matéria, mas se tiver saído eu postei no meu Instagram, se não tiver saído, na hora que sair eu vou postar. falando, e aí a galera, a menina pediu para eu dar uma pincelada sobre onde nasceu o agronejo. Aí eu fui falando, falando, e eu vou percebendo que o quê? Algumas duplas embarcaram na onda do tal do agronejo, que querendo ou não deu um respiro para o bruto. Outros continuaram mantendo, assim, uma linha mais tradicional. E a gente sente que o Augusto Iatilho, apesar de ter algumas músicas que têm uma pegada também mais moderna, como a Caminho da Roça, a gente sente que até a voz de vocês pede músicas de mais interpretação, músicas mais românticas. Vocês estavam mostrando aqui, agora, numa aposta nova de vocês. Então vocês seguem naquela linha romântica, tanto é que no DVD de vocês, tem participação do Jades e Jadson, que é a dupla precursora dessa linha do Bruto Romântico também, dupla, que é inspiração para todo mundo que seguiu nessa vertente. Como é que vocês estão vendo essa quantidade de divisões do sertanejo bruto, dos cantores de voz grave, que antigamente era tudo uma linha só, hoje cada um tem uma característica muito específica, né? Sim. Eu acho que é bom. O nosso ramo, isso aí é lindo. Independente se é o agro, se é o mais romântico, você está representando o chapéu, você está representando a rota, a bandeira, e eu acho que é importante isso aí. Independente de quem seja, para nós, eu acho que é bom. E é esse negócio, né? A gente, lógico que tem uma linha, a gente dá uma navegada, uma onda também, que é o que está rolando também, mas não pode ser a raiz, né? E o romanticão é foda, né? Eu gosto demais de cantar as modas românticas, mesmo que com papo bruto, romântico. Acaba ter que cantar as músicas com papo. E é engraçado que você percebe até que até o público acaba sendo diferente. Por exemplo, a galera que acompanha os brutos mais tradicionais, nessa linha mais tradicional que vocês estão buscando mais defender, a gente sente que é um público mais maduro. Aí já os jovens gostam de acompanhar o trem do agro, do eletrônico, juntando. Está surgindo até DJ agro, como o que eles nos sentem. Então, assim, a gente vê que tem muita coisa dividindo. E dentro do próprio segmento, a gente vê que vocês estão, direto tem oportunidades que os artistas se encontram, sejam em gincanas de composição, esses agro realities que eles têm feito muito também, que estão participando de alguns também. A gente sente que está, que a turma tem buscado se unir cada vez mais. E o bom dessa galera aí, que realmente você acabou de falar, um ajuda o outro. Eu acho muito massa. Isso é bom, porque era difícil o cara deixar o dele de lado para tentar ajudar o outro. E realmente o pessoal está ajudando o outro. E isso é bom. Eles se unem. Eles se unem bastante. Os influencers, você tem noção do tanto que isso aí, se o pessoal ajuda uma música. Eu acho que é engraçado porque dentro do sertanejo, se a gente for pegar o sertanejo bruto, que aí dentro do bruto tem todas essas linhas, a gente vê que virou um multitarefa. Porque tem DJ, tem cantor, tem cantora, tem influencer, então tem loja. Está tudo misturado. Sim, virou um negócio que acho que é um modelo de negócio que precisava ser copiado pelos outros. Você vê os influenciadores sertanejos, eles não têm uma união sertanejo fora do agro, não é tão ativo igual os influenciadores do agro. Você está a dois, é unido demais do agro. É fora de certo mesmo. e graças a Deus os cantores também estão nesse esquema de um ajudar o outro e isso é bom demais. Lógico que não é todo mundo, mas pelo menos 80%, 90%. Você sente uma dificuldade às vezes também de trabalhar essa vertente numa área que não é tão forte? Por exemplo, eu falo do próprio Gui Castellari que eu estava citando, a gente está ali em Uberlândia e eles são o único dessa área, tirando o Lucas Reis e Tasso, que é mais para viola, que também está começando a querer apostar um pouco nisso também, para modernizar um pouquinho. Mas é eles e o Gui Castellari lá, o Lucas Reis e Tasso, o Gui Castellari, cada um na sua praia, lá na região de Ribeirão, se for para a Ponta do Lápis, é só vocês. Agora a gente chega no Paraná, no Mato Grosso, é muitos, né? Tem vários. Então, assim, vocês sentem uma dificuldade de trabalhar numa região que ainda tem pouca gente representando esse gênero? Ué, acho que não muito. Não, meu irmão. Porque é até bom. E falta, né? É falta ali. O que a galera busca, né? É engraçado que a galera quer. E o tal do diferencial também, né? Nas feiras agropecuárias da cidadezinha, a galera fica louca, quer demais. E não tem artista para representar. Como é que você vai trazer um artista lá do Mato Grosso para pagar, deslocamento, aquele negócio todo? Às vezes é mais fácil quando ela está ao show da galera da Liga. É verdade. Faz todo sentido. Por um lado, é lindo para nós. Lógico que a gente tem que buscar lá também, né? E aí, para chegar lá, é mais dificuldade. E são quantos trabalhos já projetos gravados do Augusto Teatino até hoje? Foi o primeiro DVD, né? DVD? O primeiro, Mariuszinho. Mas você já tinha o disco gravado? Isso, o disco já tinha. Gravamos para o Juninho, inclusive mandamos um abraço para o Juninho. O homem estourou. Eu lembro que naquela vez falou assim, estava eu e meu irmão e meu pai, falou assim, Juninho, você vai chegar uma hora para você nem atender o celular mais, você vai. Ah, para com isso aí, rapaz. Não, você vai ver. Depois você fala para baixo. Ele ainda atende, hein? Ele ainda atende. Ele atende mais, mas sim. De tanto que ele... Está na humildade aí. De tanto que nós já enxergava que ele ia chegar. Então, ele ia todo merecedor mesmo. Juninho merece mais. tanto que uma música que nós gravamos em homenagem ao pai e ele deu para a gente. Ele deu a música. Massa. O pai de vocês é meu pai também. Ele falou, eu vou dar essa música para vocês. Bom demais, cara. E dali, querendo ou não, o trabalho que ele fez com vocês ajudou a trazer muita gente ali para ele também, que foi vitrine ali para ele também naquele dia. Sim. E foi a época. Mas entrou na Xbox? Não. Foi antes. Não, acho que foi antes. Foi bem antes. Foi o escritório que a gente fazia para aqui. Massa, cara. E de lá para cá, como é que está sendo os trabalhos que eu falo assim, quais estados vocês estão sentindo que você está tendo mais aceitação é só mais no interior de São Paulo? Nem ou vocês estão tocando os lugares diferentes que às vezes a galera não esperava? Bruto, é um trem esquisito demais. Você não me explica. Porque o Paraná está indo bem, Minas está indo bem. Tanto que a gente colocou na rádio Paraná-Minas. Acho que um pedaço de Mato Grosso ali. E Santa Catarina, que nós não colocamos, o trem está indo mais sozinho. O trem está indo mais sozinho. O pessoal do Sul, parece que eles têm uma carência de artista, de música, mas... É, tu é que você é bonito. Tem dois shows para lá. Já fica lá. E a galera busca nos outros estados que não tem por lá. Eu que vou me focar mais esse ano mesmo. Esse lado aí, Paraná. Essa galera aí. Não adianta você abraçar o Brasil inteiro, né? É muito grande o Brasil. É difícil demais. Como é que foi ele gravar também o DVD? Vocês trouxeram... Quem participou do DVD que a galera que não acompanhou, conta para a galera. Meu irmão, teve uma participação bruta ali, viu? Jardis 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 era um sonho para ele gravar. É isso. Eu tenho que perguntar, é o precursor dessa linha que vocês curtem muito assim, que até se inspira no jeito de cantar também. Jardis Jardis, Sérgio Reis. Sérgio Reis teve. Roberto Miranda. DJ Fábio Lopes também. Mandar um abraço para o DJ Fábio Lopes e para o nosso escritório também. Jouto, irmão. Bruno Gaspar. Tayroni. Gilberto Jumar foi de última hora lá, né? Foi lá cantar uma moda com nós e nós colocamos uma moda DVD, mas ficou bom demais. Foi sem... Foi, só fazer uma participação. Era uma coisa que o pai e a mãe cantavam lá em casa. Gilberto Jumar, nós sempre cresceu. Aí desceu lá. Foi lá, foi lá. Na hora que eu ouvi meu pai lá embaixo, eu acho que vou nem olhar meu pai porque ele vai dar um trem. Vai embargar. Foi bonito, viu? O Gilberto vai embargar. Quem mais? Falei todo mundo aí? Bruno Gaspar. O favorito do meu pai e também da minha família é o Gilberto Jumar. Canta muito, né? Canta muito. Canta muito. Tem mais. Mas gente, aí. Foi sete, eu falei sete anos. Jardis Jardis, Bruno Gaspar, Tayroni, Roberto Miranda, DJ Fábio Lopes, Jardis Jardis. Mais um. Gilberto Jumar. Gilberto Jumar. É isso. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Só gente grande e só negócio pesado, né? Na hora que o povo ia falando fulano vai, é uma mentira. Fulano vai, não vai, não vai. Você está me brincando. Mas não sabe, não está acreditando nem nesse DVD que não vai participar do Sérgio Reis. O Afri que não vai participar do DVD do Sérgio Reis. Sérgio Reis. Que honra, né? Acho que foi o Fabinho que perguntou assim, como é que era? Você foi sempre... Tem noção da... Aí você está? Fala um jogador que você gosta, tem um jogador que você tem que conhecer. Ele falou, Neymar, fulano e tal. Falei, então o Pelé para nós está sendo um Neymar aqui agora. É. A sensação que você... E a gente vai regravar uma música para o Sérgio ou vai tentar mais? Pelé não, Sérgio Reis. Vamos regravar. Vamos regravar a Xalana. Oi. Xalana. A responsabilidade, né? É uma coisa mais pesada. É pesada. Da história. Responsabilidade. Bota linda de Maira quando eu nasci, cresceu. E aliás, até é bom vocês terem falado da Xalana, que é uma coisa que eu pergunto também assim, a gente vê que o Bruto ele evoluiu o Sérgio Bruto e foi deixando a viola um pouco de lado assim e as duplas hoje poucas exploram. Até o Lucas Reis Tácio que era violeiro largou um pouco a viola de lado. Então tem poucos artistas que estão na viola e antigamente quando a gente falava de Bruto tinha que ter a viola. Como é que foi assim? Vocês sentem que essa a galera do Bruto cobra muito? O público ainda cobra um negócio mais tradicional? A galera já entendeu que a coisa evoluiu pra esse ponto de ter que cantar mais moderna? Como é que tá sentindo? Ah, no show tem que ter. Bom, nós faz, viu? No show nós faz umas modas de viola assim. Vocês tocam a viola também? Faço. Você que toca a viola? Foi um trem. Você tenta, né? Tenta. Toca a viola na garrafa, que falou que é Bruto geralmente tem que ter a viola, né? Não pode ficar sem. Até nas músicas mais animadonas, você tenta colocar uns trem de viola pra não esquecer da viola. É abandoneado, né? E no começo da dupla era tudo nessa pegada, né? Que é aquela época que acho que a influência do João Carreiro e Capataz naquela época que tinha os arranjos de todas as músicas. Sim, tinha sim. Era legal demais também. Deu uma modernizada boa, né? E por que vocês acham que a galera não usa tanto? Porque a galera me fala mas por que a galera não usa viola? Eu até falei isso de uma pergunta lá no Instagram. Falei, cara, acho que falta coragem do cara pegar a viola e mostrar ela nas músicas modernas. É. Às vezes é nem saber. Às vezes o cara tocar, né? Não é toda dupla que também toca viola também, né? e talvez seja isso, né? Não sei. Nós toques, não é assim. Perguntei no show. você fala em gravação. Você fala em gravação. É, em gravação. É, em gravação. deixar viola não. você fala em gravação. Você fala em gravação. Você fala em gravação. também, do Nando Marques agora, inclusive, mandar um abraço para o Nandão também. Você decidiu agora? Você decidiu agora, né? Ah, não. Ele não tinha decidido, né? Agora vai gravar. Nossa, pensa em uma moda linda, bicho. É porque ele acha que ele está cobrando caro, né, Nando? A questão é para ver se você não já liberou para alguém, né? É, foda é bom. Nando, segura essa foda, bicho. Segura a moda, foda é bom. Vamos fazer essa moda aí e depois, acho que daqui uns dois meses, mais ou menos, vamos começar a mexer num EP, né? EP ou DVD, né? Porque antes, esse Mareseas era uma música. Virou EP, depois virou DVD. Você sabe dessa história, hein? Vai, como é que é? A gente ia gravar Caminho da Roça, né? É, lá em Mareseas. Só que tal, o Camargão falou, velho, vamos montar uma estrutura foda. E ele não tem dó, né? O Camargão, não tem dó de botar a grana lá. Bicho em bicho. E a música estava andando demais, vamos fazer um trem top demais nessa moda que você mandou aí pra frente. Ele gosta do trem. Ele gosta do trem bem feito, né? Bem feito, bem feito. Se ele não for fazer bem feito, ele nem faz. É defeito. E aí, montou, depois mostrou pra nós uma puta estrutura do Camargão. Não, não. Como é que nós vamos gravar uma música só com isso aqui? E música chegando, né? Vamos fazer umas seis músicas, pelo menos, sete músicas. E pancada de moda chegando de compositor, falei, vamos pegar essa, vamos nessa, vamos nessa. Por fim, deu 18 moda. Ah, virou DVD. Tem pra falar bom. Mas quem que vai falar? Não, falou você não. Falou. Ó, Camargão. Bom, tem que falar, mas desde o trem deu uma encarecida, né? Foi aí, Camargão. Apareceu música, virou DVD. Quê? Virou DVD? Comemorável algum. É, é, é. Ah, ele não achou foi bom. Ele achou foi bom. Eu falo, o homem que é igual no trem, mas fez todo sentido o que ele falou, né? A visão dele. Não, uma puta estrutura dessa aí, tem que aproveitar mesmo. Porque ia ser uma música, já faz tudo, já e trabalhou o ano inteiro. Bom demais, é isso aí. Vocês vão conferir agora o Augusto e a Tinha cantando as modas de vocês, uma playlist aqui, exclusiva do Blog Inês. Obrigado, Inês. Obrigado, irmão. Um prazer mais, viu? Tamo junto sempre. Obrigado, viu? Pra precisar de mim, pode contar. Deus abençoe sempre. Parabéns pelo seu trabalho aí, não é porque você tá com a gente não, mas não sei se você sabe, você é referência do que o senhor tá nele aí. Que isso. Obrigado, Deus. Mas é seu fã de mais, Bruno. E tá doido. Parabéns. Eu gosto da dupla já, desde aqui a esse tempo lá, da Hora da Vingança. Obrigado, irmão. Obrigado que fez e faz por nós aí. De coração, né? Deus abençoe sempre. Obrigado. Valeu, turma. Vamos lá, vamos lá.